Deus enviou Seu Filho amado Para morrer No meu lugar Na cruz pagou Por meus pecados Mas o sepulcro vazio está Porque Ele vive Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Que o meu futuro Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Um dia eu vou Um dia eu vou Cruzar os rios E verei então Um céu de luz E verei que lá Em plena glória Vitorioso Vitorioso Vive reina O meu Jesus Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Que o meu futuro Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Porque Ele vive Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Mas eu bem sei Que o meu futuro Está nas mãos do meu Jesus Que vivo está Eu posso crer no amanhã Mas eu posso crer no meu Jesus Para mim Que vivo está Que vivo está E meu coração Que vivo está Que vivo está O que é isso?